Produção de leite da Argentina cai drasticamente. A gente traz os detalhes pra você, mas te convido a acompanhar a gente sempre pelo canal YouTube do Paracatu Rural. Pesquisei Paracatu Rural. Inscreva-se e marque o sininho. Assista a gente também pela sua Smart TV. Vai lá! Notícias do Leite Em fevereiro deste ano, a produção de leite da Argentina foi de 686 milhões de litros, 12,1% a menos que no mês anterior e 17,8% a menos que no mesmo mês do ano passado. E isso foi relatado pelo Observatório da Cadeia Láctea Argentina, OCLA, com dados da Direção Nacional de Lácteos. Normalmente, a produção em fevereiro cai entre 6% e 8% em relação a janeiro, como uma média diária, mas neste ano teve uma queda de 12,1%, como resultado dos altos índices de temperatura e umidade registrados na maioria das regiões produtivas da Argentina. Essa queda corrobora a pesquisa anterior, realizada pela OCLA no final do mês de fevereiro e início de março, que indicou quedas anuais na produção. Entre 15% e 20% nas diferentes regiões produtoras da Argentina. A produção de leite daquele país, no mês de fevereiro de 2024, é o menor valor para o mês dos últimos cinco anos. Quando analisado por tamanho das fazendas leiteiras, por níveis de produtividade ou eficiência e por região geográfica, há uma grande diferença no comportamento da produção, onde há quedas significativas ano a ano em regiões e extratos de produção e outras com porcentagens muito menores. Enquanto isso, os chamados sólidos úteis, gordura e proteína, caíram 15,1% nos dois primeiros meses deste ano, quando os litros produzidos também caíram 15,1%, ambos em uma média diária, o que se deve à manutenção dos chamados sólidos úteis no leite. Como de costume, a produção, a partir do pico em outubro, cai a uma taxa de 5% ao mês até março, abril, considerando a média diária da produção, para não afetar o número de dias em cada mês. Quando então, começa a se recuperar novamente em outubro, conforme as informações do portal Milk Point. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, Tunin e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, arroba Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site, como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Jesus fez algumas declarações importantes. Esta declaração do versículo 25 do capítulo 11 do livro de João é definitivamente uma das maiores. A melhor parte é que nós podemos acreditar nela, especialmente porque logo depois de fazer essa afirmação, Jesus ressuscitou um homem já morto. Então, predisse a sua própria morte e ressurreição. Jesus é confiável, não apenas por causa do que disse, mas porque fez o que disse e que faria. Isso significa que você pode acreditar que o mesmo Jesus que morreu e voltou à vida, pode lhe dar a vida eterna. Esse devolucional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Tchau, tchau! Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural